Olá meninas, hoje estaremos falando sobre as peças essenciais do estilo casual, casual elegante, informal, prático e versátil. Um bom look casual é sempre a aposta certeira para o dia a dia. Ele abre espaço para diversos estilos e composições diferentes, mas na maioria das vezes com um ar bem despojado e com muita simplicidade, seja com uma produção básica ou com umas estampas assim bem moderninhas também. Eu tenho certeza que você tem uma calça jeans aí no seu guarda-roupa, não é verdade? Então, pode ter certeza que ela pode fazer milagre. Ela é a peça casual mais requisitada pelas mulheres, pois funciona no dia a dia, no trabalho, com a família e em ocasiões assim mais arrumadinhas. Misture a calça jeans com camisas sociais, blusas bem levinhas, t-shirts esportivas ou românticas. É uma vastidão de coisas que você consegue fazer só usando uma calça jeans. E um blazer está aí afirmando que é um dos coringas do guarda-roupa da mulher atual. O blazer pode ser utilizado em looks casuais para o dia, para a noite, para os dias de frio ou de calor. Tanto faz. Você pode estar de saia, de short, calça jeans ou de afaiataria. Um blazer vai te deixar ainda mais elegante. Para a parte de cima, pode ser qualquer peça mais neutra, que ele será um charme. Pode ter certeza disso. Pode ser pretos, podem ser coloridos, podem ser estampados. A certeza é que vestir um blazer dá um up no visual, um grande charme para o look. Juntamente com os blazers, você pode apostar nos pés, tênis casuais, sapatilha. E para algo talvez mais requintado, você pode escolher um salto clássico, como o escarpão. Nesse estilo casual, o que não pode faltar mesmo é a famosa terceira peça. Você sabe qual é? Já citamos o blazer, mas há também as jaquetas que dão um ar muito moderno para qualquer look. A jaqueta de couro, em cores mais sóbrias, como o preto ou o marrom, funciona bem para um passeio. Ou se seu trabalho for mais informal, elas também combinam com peças de afaiataria. E as jaquetas jeans, também são cartas na manga para sobrecorrer um look que está muito sem graça. Eu amo, adoro, acho muito charmoso, acho muito lindo e passa uma mensagem bacana para o look. E sempre quando a gente sai com o vestido mais ledinho e esfriou um pouquinho, a gente sabe que pode jogar aquela jaquetinha jeans que traz um ar jovial moderno para a peça. Você pode optar também por escolher um bom colete jeans para conferir, mas de graça ao look casual. Eles ficam ótimos em produções como calça skinny, legs ou até mesmo calças de couro. Com um vestidinho mais justinho, com um vestido comprido, mais leve, de viscose, traz jovialidade e graça ao visual. Com os coletes você pode optar por vários looks, basta se inspirar e usar sua criatividade. Não posso deixar de falar do visual mais claro. Quer acertar sempre? Aposte em peças com cores sóbrias, de preferência claras. Elas combinam com tudo e deixam o look super elegante, mesmo sendo o super básico também. Pode ser qualquer calça jeans e camiseta branca. Você vai ficar linda com esse visual. E escolhendo os acessórios certos você vai arrasar. Agora vamos falar sobre as saias. As saias com cores neutras podem compor vários looks casuais. Dependendo do comprimento da saia, você pode utilizar para trabalhar e para qualquer outra ocasião. As saias jeans, de couro, em tecido suéte, com a mursa mais leve, sabe? Estão liberadas e ficam ótimas com camisas mais sérias. Os vestidos e aquele look que a gente monta rapidamente para um dia mais quente. Escolha aquele vestidinho mais básico, que seja soltinho, de preferência. Aí você une ele com um tênis casual, bolsa carteira e um óculos. Nossa, pronto! O visual está completo para você poder sair com os amigos, para fazer compra em um shopping. Você está observando quantos looks bacanas você pode compor com esse estilo casual? E o visual preto e branco? Quer a união mais clássica que o preto e branco, gente? Principalmente para o look de trabalho, essa combinação, nossa, fica perfeita. Veja só na imagem como deixa a mulher mais elegante. Ai, as camisas! Esse é o meu preferido, o meu queridinho para o dia a dia. Seja as mais sociais ou com tecidos mais fluidos, ou jeans também. Elas podem ser usadas em muitas produções. Você pode usar camisas por dentro da calça, shorts, com saias. Você pode usar ela aberta para sobrepor alguma outra brusa. Ou também, assim, fazer ele e colocar um nozinho também na frente, para ficar o look assim mais despojado. Ou com mangas dobradas. Eu sou apaixonada pelas camisas. Meninas, o vídeo está chegando ao final. Agradeço muito a sua companhia aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto